Ai, mãe, tu me acordou de um sonho! Tava sonhando que tava entrando nessa porta, sabe, com... Oi, Claudio! Tudo bem, Bri? Tudo bom, querido? Comigo bem, você? Eu tô ótimo. Vamos lá pra dentro, quero privacidade. Privacidade pra quê, mãe? Que segredinho que tu tem pra falar com o Claudio? Se for pra te falar, não era segredo. Passa pra dentro. Brint, passa pra... Tu vai acordar na hora. Acordou? Então vai lá pra dentro. Brint, um! Brint, dois! Calma! É, Léo! Calma, calma aí, graça. Oi, Claudio. Opa, bem? Tudo, então. Eu resolvi, eu achei melhor, achei por bem, pagar pra você pelos seus bicos, digo pelos dois. Não, na verdade que os meus mamilos, os dois, me disseram, assim, intuitivamente que eu tenho que te ajudar. Tá, entendi. Eu preciso de um faz-tudo. Não tem problema nenhum, mas não vai ficar muito pesado pra você, não? Não, eu sou do bonde da Isa, eu guardo pesadão, pesadão. Entendi. Então é isso, eu acho que a gente precisa de alguém pra fazer essas coisas aqui da casa. Será, graça? Eu fico olhando assim, parece que tá tudo em ordem na tua casa, tá tudo bem. A vista engana muito, sabe, Carl? stood em ordem, não tem problema nenhum. Ai, o senhor? Oi, mãe! Oi! Oi, mãe! Oi, mãe! Me solta, me solta! Oi, mãe! Mãe, mas é aqui, pelo amor de Deus, vai ser doendo aqui! Para! Para, caramba! Eu vou te quebrar na porrada, entendeu? Acabou a palhaçada. É, Mickey, mãe. Eu não tenho mais condições de ficar dividindo o quarto com o porco. Pergunta pra Mickey quanto tempo ele não toma banho. E você, que fica fedendo esse perfume barato aí? Ai, eu não gosto. Olha aqui a palhaçada. Eu dividi o quarto como eu pude. Acontece que você vê aí tudo invertido. Que eu dividi os meninos com os meninos, as meninas com as meninas. Se tu quiser estar insatisfeito pra ficar com o menino, vai ficar com a Brit. E aí eu vou em Mickey junto com a Marraia. Tá louca, mãe? Imagina se eu recebo visita e levo lá no quarto e dá de cara com a Brit. O que vão pensar de mim, gente? É. Não posso. E eu, mãe? Você sabe que eu sou um empresário, né? Você sabe que eu sou um empreendedor da era digital aqui, ó. Tá vendo? E você sabe, né? São muitas personalidades em uma só personalidade. Ah, é? Qual personalidade? Qual? Ô, menino! Tudo bem, menino? Menino! Este menino aqui é menino ou menino? Menino! É menino, menino! Mas você não é gay. Não, não! Não sou gay e nem desgay. Sou apenas a Guilhada de Mátio. Tudo bom? Não, também não sou gay. Faz outro, outro. Faz outro, outro. Faz outro, faz outro. Faz outro, faz outro. Faz outro. Ai, eu adoro amar você. Como eu te quero, eu jamais quis. É Marcos e Bellucci. Marcos e Bellucci. Não? Não, não. Imita outro, outro. É Pepe Neném. Eita, meu, já vai virar uma salada místia isso aqui, meu. Já tem o Zulu aí, meu. Ô, louco. Daqui a pouco é dessa dos famosos aqui, meu. É que eu vou pegar uma olhassada. Pega as tuas personalidades, coloca tudo dentro do teu... Olha, olha! E cata um espaço pra tu, hein? Tu já tá na idade de ter um espaço, hein? Tá mesmo. Quero avisar que a partir de hoje, Cráudio ocupará mais aqui. Ele vai estar cada vez mais presente ocupando meus espaços. Mais um pra dividir o Cafofo? Sim. Tem alguém precisando fazer reforma, vai ter que ter ele. Bem, eu vou lá te ajudar, então, a ver as medidas. Tá bom. Não precisa! Vai! Deixa ele criar intimidade com o espaço, né, Cráudio? Tá, muito obrigada. Você é uma pessoa muito boa pra mim, eu não sei nem como agradecer. Não, meu quarto é um templo do agradecimento. Então eu vou nessa. Tá bom, vai continuar lá. Obrigado, hein? Você não existe. Eu existo sim. Ué, sonâmbulo? Não. A gente quase ficou! Para! Que respeito! Mami, olha, com todo o respect, sabe? Tá tudo perfecto. Mas será que o mocinho não vai ficar chateado? Afinal, ele é um quase engenheiro, né? Olha só, santo de casa não faz milagre. É, eu tô vendo que a senhora tá numa secura. E olha que é isso! Eu sou casado, hein? Me respeitem! É, espero que a senhora não esqueça disso. Graça, gracinha! Vem cá, meu bombonzinho gotoso. Vem aqui, meu bombonzinho gotoso. Para, 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 mocita, aqueles velhos bobos. Ah, olha, eu não quero dinheiro de você, não quero nada. Sabe o que eu trouxe pra você? Um torresminho pro meu torresmão. Tá me chamando de gorda? Olha que eu perdi 10 quilos, fique sabendo. Então achou os 10 quilos de novo. Amor, você tá tão magrinha, tão magrinha, que o seu pijama só tem uma listrinha. Ah, é? É uma pena que a tua listrinha não tá mais funcionando, né? Ah, palhaço. Gracinha, vem cá, vamos beber uma cervejinha junto. Vem cá, vem cá. Para! Eita, chato pra cacete! Não quero beber, cortei o grúteo. Não tô tomando mais, não quero. Tá me ajudando muito no meu grúten. Você vai deixar de tomar uma cervejinha com a pessoa que te ama, que é o seu amor? Você quer dinheiro, né, palhaço? Não vou, não vou te dar dinheiro não, tá? Não vou beber. Eu tô gastando tudo agora na obra. Obra? É. Peraí, peraí, graça. Você vai fazer uma obra aqui em casa e não me avisou nada? Avisar pra quê? Quem vai pagar sou eu. E quem é que vai fazer essa obra? O Claudio. O Claudio? É, o Claudio. Ué, mas o Claudio não ia embora? Então, eu tava precisando de uma segurança financeira, eu tava precisando de uma segurança na minha obra, eu vou usar o Claudio, que é boa. Tá bom? Ah, qual é, cara? A coisa tu tá ficando louca, cara! Tu nada me viu maluca, não! Tu nada me viu, não, qual é? Fazer um negócio desse, tu tá ficando louca! Aê, mãe! A porra! Aê! O que é? Parar essa de obra, hein? Como é que tá sabendo disso? Geraldo. Ah, é? É. Ah, tá. Palhaça. Tá bom. Já que tu vai fazer a obra, tu vai expandir os negócios, eu tava pensando numa parada. Então, eu pensei em fazer um combo, sacou? Eu pego o mototáxi, levo as gatinhas e nisso elas ganham prazer. Pensei em botar uma cama rotatória, espelho no teto, sacou? Os aromas, home theater, parar pra botar uma música, pô. É. Que maneiro. Que maneiro que vai fazer o teu quarto de motel agora. É isso? Qual o problema? Ao invés de dar balinha, eu dou prazer. Olha, tem uma vagabunda. Quando nasce vagabunda, a vagabunda erra, hein? Respeita, bro. Pelo amor de Deus, hein, Marraia. Tu tá demais, Marraia. E o Claudio tá aí dentro fazendo o quê? O Claudio? O que é que ele tá vendo aí? Nossa, eu queria ir ao Claudio, eu não tava sabendo. Tá aí, Claudio? Opa, tudo bem? Tudo bom. Beleza, ó, o Graça, a gente falou um negócio pra você. Eu já fiz as medidas todas, já peguei todo o material, tá bom? Aqui, a medida é 22 centímetros. Fala pra você, ó. Saco de cimento, saco de areia, tijolo impermeabilizante, massa flex, conduíte, rejunte, misturador e a ripa. Tá, pode botar tua ripa na minha areola. Não, é... Ai, que louca! Eu tô muito malucona! Brity! Ô, Brity! Quem é? Pode gritar com a Maruca. Olha aqui, ó. A gente vai fazer agora a sessão dupla no sinal, tá? Vai ter que ser... Duprar. E tem outra coisinha também, não sei se você se comora, mas assim, eu queria... Tipo, uma roupa uniforme mesmo, pra não precisar ficar usando minhas roupas, que são maneiras, entendeu? Acho justo. Claro, claro, trabalhou sem camisa, pronto. Tá nojo! Ah, graças, sabe que tu põe a cara num lugar pior? O tu melhor! Ô, parou! Parou! Pelo amor de Deus, meu prato! Vocês sabem que esses pratos é caro pra cacete? Eu comprei um conjunto de seis do Giralax. Aí eu fui contar o outro dia na dispensa, só tinha quatro. A gente vai receber a visita, a Ivone vem na casa, aí não pode botar mais o prato que fica os quatro azul e aquele branco. Ah, porra! Ah, quebrou! Olha aqui, me dá esse iogurte, tá bom? Não tem mais iogurte pra ninguém, tá bom? O iogurte agora é do Claudio. Ah, mãe, agora tudo é pro Claudio. É? É, ele tá malhando, ele tem que tomar proteína. Eu vou dar o iogurte e depois eu dou a carne, meu chão de dentro. Mani, quando que o quarto novo vai ficar pronto? Ai, obra é um problema, sabe, Maico? Porque obra você vê, a gente começa com prazo, mas não sabe quando se termina. O Claudio vai ficar um tempo aqui, ó. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Crausa! Bom dia, bom dia, bom dia! Nossa! Olha ele, todo trabalhado na justiça. Curtiu mesmo? Foi sua mãe que me deu, obrigado, graças. De nada, que isso. Como é que soube essa? Falou que tava em economia. Ué, só se foi economia nos panos. Olha o tanto que economizou aí, ó. É, 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 Deus é justo, mas essa calça, ó, a Craudio de Camargo. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Quem é? É o bode. Ai, olha só, gente, ô, Craudio. Pode falar. Tu vai fazer a obra assim, que é de que eu não entendo que obra é essa, que eu não escuto o barulho de um martelo. Isso é. Porque você é mentira, porque ele é uma pessoa que dá uma martelada que você nem ouve quando tu vê. Parouco, que nojo. E o tanto é com nojo. Ah, tem nojo de tudo. Será bem? Pô, macho, meu irmão. Ah, tá, olha aqui. Vamos passar pra dentro? Vou na rua, vou na rua. Vamos passar pra dentro? Eu tenho reunião com o Craudio pra falar do levantamento das vidas. Ah, eu vou gravar. Até mais. Que horas que vai entrar o Pilar? Vamos pra dentro? Ai, 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 parada. Eu tô falando pra entrar, pessoal. Eu tô falando pra entrar, hein. Calma aí, peraí. Calma aí. Calma aí, calma aí. Na hora que a gente tava a falar, aí vem o negócio pra infernizar a vida. Oi, graça. Ué, gente, credo. O que é que houve? O que é que tu quer? Olha aqui, eu vim te dar um recado, tá? O Moacir precisa falar com você e pelo jeito dele o negócio é sério. Inferno, Moacir. Moacir! Ô, Moacir, cadê você? Oi, Craudio. Vem? Nossa. Sumiu, hein, Craudio. Eu tava precisando falar com você, sabe? Que eu tô com uns problemas lá em casa. É mesmo, é. Problema, assim, que eu preciso resolver, entendeu? Mas agora você não sai mais daqui, né, Craudio? Mas é porque a graça não deixa em casa. Olha aqui, ó. Calma, o quê? O que é que, ó? Ah, o que foi? A palhaçada é de coçar a cabeça. Tá com piolho? É? Palhaça. A palhaçada é essa. Ah, tá acontecendo nada aqui. Eu vim aqui pra dizer pro Craudio que eu tô com os problemas lá em casa, entendeu? É, só isso. E eu queria que ele me desse uma mãozinha lá nas obras. Quer ver a mãozinha varando na tua cara? Tu quer ver? Ai, não. Não tô entendendo esse nervosismo, entendeu? Sai daqui da minha casa. Sai da minha casa, gente. Sai da minha casa, sua vaca. Pelo amor de Deus. Calma. Achei a caravana, gente. Achei a caravana, gente. Achei a caravana, gente. Achei a caravana, gente. Para, para. Eu sozinha aqui, ó. Ah, porra. Para, calma. Calma, Graça. Que isso? Me mijei toda. Calma. Ô, Graça, eu também tenho que ir, que eu preciso comprar mais areola pra obra. Tu vai ficar... Não, tá. Preciso ir. Com licença, tá, Graça? Vai com Deus. Deixa o iogurte aqui, então. Come o iogurte. Você leva com o iogurte. Posso levar? Eu tô com a granola aqui. Tá. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Tchau, Crauso. O que houve, dona Graça? Tá nervosa? Não, tô nervosa não, porra. O que que é? A senhora tá precisando de alguma coisa aí? Tô. De quê? Faz. Manhã! Seus problemas acabaram. Por favor, lá pro bar. Lá pro bar. Vamos lá. Bora lá. Eu não quero. Senta que a gente vai resolver o seu problema. Ai, tô chata hoje. Senta, mãe. Ai, o seu problema, não tô conseguindo sentar. Isso, por isso que a gente tá aqui, querida, pra te ajudar. É isso mesmo, mãe. O que a gente vai fazer é tu ficar excitada de novo? Agora vai. Olha pra mim. Nossa, mas eu deprimo, né? Não, Brite, deixa que eu faço, tá? Mãe, o esquema vai ser o seguinte. A gente vai te mostrar alguns objetos, tá? Não pode olhar ainda. E a senhora vai dizendo se ficou excitada ou não, tá bom? Vamos começar com o primeiro. Essa aqui já vai de cara. Hum! Liquidação 50%. Não, não excitou. Nossa. Ah, peraí. Agora vai. Brite, tem uma. Frango com farofa. Essa é batata. Nossa, tiraram isso também de cruzilhada? Pelo amor de Deus. Tá armado já, pra botar. E se o frango não deu certo? Calma, Brite, eu tenho a segunda opção. Tcharam! Estrogonofe. Batata e tudo? Nada, não. Esse nome rendeu. Ah, já sei! Peraí, Cetinho. Agora vai. Mãe, é aqui. Aí. Saco de cimento fechado. Ah, querida, não tem pobre que não goste disso. É, cimento me resseca. Eu já estou ressecando aqui por baixo. Nada, zero, zero. Não come esse peso pra nada, Brite. Agora tem a última, infalível. Tá, quero ver. Tcharam! Ah, cenzinho. Toma ali, veja. Funcionou! Funcionou porra de novo, mano. Como não, mãe? Então por que pegou o dinheiro? Porque eu não sou otário, ué. É, pelo amor de um, pobre feio de ser real. Não vai pegar porque é ignorante. Não, mãe. O que é que eu peguei? Devolve, devolve. Vai devolver? Mãe, eu só usei o dinheiro pra encenação, pra resolver o teu problema. Por favor, devolve. Resolveu o meu problema, estou cheio de conta pra pagar. Atenção, Brasil! O galã chegou. Uh, 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 dia lindo! Uh, 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 dia lindo! Uh, uh, uh. Aqui está rindo. Uh, 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 dia lindo! Uh, uh, uh. Ai, porra! Porra, foi na trave, morena. Foi bom. Foi bom. Ai, olha, eu tenho uma tesão, hein, porteiro? Tenho uma feitiça. Coloca a tua carta no meu caninho, coloca. Peraí, o que tá acontecendo? Tá estranha. Manera um pouquinho que tá atacando o meu refluxo. Ô, Maico, tu devia estar feliz. Não era isso que a gente queria? Que voltasse o apetite sexual dela? Só que o meu foi embora agora com essa cena bizarra, né, Brite? Para com isso, para com isso que eu preciso pegar no batente. Quem vai pegar no teu batente sou eu, velho. Deixa eu rosquear, Marilão! Pra frente dos meus filhos, não, morena. Eu gosto, eu gosto! Eu também. Ai, desculpa que eu não tô me controlando. Sim, sim. No final vai pro trabalho. Quem vai te dar trabalho sou eu. Para com isso, amor. Eu preciso ir pro trabalho. Você pediu pra eu trabalhar pra pagar as contas, pra ajudar, lembra? Eu tenho que ir. Ai, zera meu carnê. Vem, vem. Isso, isso. Escarimba meu carnê. É disso que eu tô falando, amor. Não é nada disso. Gente, vamos maneirar. Segura a onda. Ai, cala tua boca. Mete-se com a tua vida que eu tô querendo dar. Mãe. Mãe, deixa eu só te recordar de um detalhe muito importante. Que eu acho que se o Moreno não for trabalhar, o Moreno não ganha dinheiro. E sem dinheiro, tu não conserta a TV. Exatamente. Como é que tu vai ver tua novela? Virena, cala tua boca. Cala tua boca. Que eu vejo a TV na TV viva. Porque se viva, viva. Porque se não viva, tá mortas. Aqui, amor. Oi? Eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Não, agora não. Eu preciso trabalhar. Agora não, agora não. Tá decidido. É, isso. Fala grosso. DECIDIDO. Porra, mas eu tô aquendo. DECIDIDO. Ah, eu tô aquendo, ah, eu tô aquendo. Vocês tão demais, gente. Mãe, sem controle. Mãe, mãe. Ela é incrível, ela é uma lagartixa da língua grande. Corra, me joga na piscina, me chama de piranha. Quem é nervosa? Ah, as piranha são eternas. Aqui, eu vou pro meu trabalho, hein? Eu vou pro meu trabalho, vocês me dão licença, mas eu volto, tá? Eu volto. Isso, vai lá. Eu vou pra portaria, mas eu volto. Vai, vai, peludão, vai, vai. Que cena foi essa? Ai, que delícia. Nossa, que é muito gostoso, ó. Meu Deus, eu queria ver ele nu, ele tá cheio de pelo. Do nada, por causa de um uniforme. Meu Deus do céu, ele é todo peludão, aqui, ó. Não, uniforme. Olha, dá pra fazer dois minutos, dois minutos, eu tiro. Que isso? Mãe. Chacoalha, 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 chacoalha. Tô morrendo de calabacha. Tu tá esse tempo todo aí nesse vinócrlo e eu tô cheia de fome e não tem comida, mãe. Daqui a pouco eu vou ficar desnutrida. Arranca o filete do teu culote que dá pra alimentar a família inteira. Mãe, tô falando sério, tá? E pra piorar, a comida que tá na geradeira também tá estragando. O card é que a gente tá sem luz. Ô mãe, é, e a gente tá sem água quente. Você sabe que eu não gosto de água gelada no meu lombo. Ah, é, tu aguenta coisa pior e tá falando... Ah, porra, fala Vasco, a gente não vai fazer com a uassa. O que você tá fazendo com esse binóculo? Porra, tu não tá vendo que eu tô vigiando Moreira, porra? Mas tá fazendo o que aí, mãe? Meu Deus, eu acabei de falar, tô vigiando Moreira, eu tenho esse binóculo no quarto pra receber o menino mais miúdo pra poder olhar e dar uma crescida. Porra, o que os olhos não vêem? O coração não sente, porra! Ô, mãe, que tesão inesperado é esse no Moreira agora, hein? Você nunca teve ciúme dele. É, mãe, e outra coisa, ciúme estraga o relacionamento, hein? Tu vê, o Wilson não tem um pingo de ciúme de mim, tu acredita? Claro, com essa cara, deve ser a melhor pessoa pra namorar, sabia? Quem é que é aquela vagabunda ali, ó? Eu não sei. Eu vou morfar do lado do Moreira! Mói, é, a vagabunda! Taca essa vagabunda aqui! O que que é essa vagabunda? Calma, graça! Calma, é um cacete! O que que tá fazendo em cima do meu homem? Que que é isso? Tá maluca? Tô, tô maluca de tesão. E eu, com tesão, eu fico igual a televisão antiga. É sem controle, porra! Ah, isso é muita falta de respeito! Não é não, querida, é falta de sexo. Olha, eu não vou admitir que a senhora fale assim comigo, não. Ah, não? Não. Eu tô cagando porque vai admitir ou deixar de admitir, tá? Porque o cúmulo do absurdo é achar a benda lá com a porra desse negócio do Mocci no frio. Isso é um absurdo. Moreira, mãe. Moreira, mãe. Eu embolo os nomes, porra! Gracinha! O que que é? Parou! Já deu! Ixi, eu grito, mano. Eu tô tentando, cacete, mas não consigo, porque essa vagabunda resolve... Ah, vagabunda! Amanhã! Fala, agora acaba! Resolver o quê? Quem você pensa que é a vagabunda? Quem? Eu vou baixar bem meu tom pra mostrar que eu sou fina. Quem você pensa que você é, puta? Eu sou a chefe dele. É. Quer dizer, eu era. Como é que é? Você não vai demití-lo, né, moça, por favor? Eu não vou, não. Eu já demití-lo. Já? Depois desse barraco todo aqui... Espera aí. Querida, não faça isso, por favor. A gente tá com uma conta de internet pra pagar. Por favor, eu tenho uns médicos pra dar, por favor. E eu tenho uns cachos pra fazer com que eu quero ficar a cara da Maísa. Não fala isso não, que a Maísa tá chateada em casa vendo isso, pelo amor de Deus. Já tá decidido, Moreira. Você tá demitido. Pode ir embora aí. Não, faz isso. A cacheada agradece, tá? Quem é a Maísa? Não, a Chewbacca. Vamos, Moreira, vem. Vem, 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 peraí, peraí, peraí. Não, 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 não. Moreira foi demitido, mas tem que receber o dinheiro do bar ainda. Ele tá devendo. Tá devendo? Ele tá me devendo um negócio aqui. Não, 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 não. Tá maluco. Você tá louco? Você tá maluco? Gente, a gente tem que aprender. Você é louco que não devemos mais ninguém, não? Vem, Moreira. Mais, Moreira. Me larga. Me larga, amor. Me larga. Graça, você fica me sufocando. Você me sufoca. Eu preciso de espaço. Você tá entendendo? Não é assim. Não é me usar toda hora, Gracinha. Eu tô cansado do trabalho. Moreira só trabalhou meia hora, Moreira. Vamos lá fazer. Não parou. Meia hora, não. Não. Foram 33 minutos cravados no relógio. Oiê, tu tá esquecendo que a gente estamos sem energia. Ah, mas eu tô com uma energia aqui, ó. Segura. Nossa, eu tô doida pra ver teu longo circuito. Segura. Turta o circuito, né, querida? Não, pra mim eu prefiro o longo mesmo. Ah, Moreira. Moreira. Griti. Moreira. Onde que aperta o botão do desver? Porque uma cena dessa é no mínimo cinco anos de terapia pra tirar o trauma do subconsciente. Moreira, eu vou rosquear isso pra mim. O que que é? Tá acontecendo? Tô falando aqui, sabe, Kraut? Então, assim, lá em casa, a gente pode fazer tudo lá porque, assim, é super aconchegante. A gente pode colocar uma luz, assim, toda colorida, música. Que louco, né, que tu não tem marido, não? Cadê Canário? Saiu. Ah, saiu? Tudo bem, graça? Tudo... Oi, Krautinho. Gente, que grossa. Tudo bom, Krautinho? Tudo... Ai, tanto medo de te perder, Krautinho. Ai, me olha forte, me toca maduro. Que palhaçada essa de quarto, de luz, você o quê? É o Canário, né, que ele adora uma visita. Quanto mais gente lá em casa, é melhor pra ele. Eu não sabia que ele era de suruba, não. Bom, na verdade, a gente tá aqui por causa do bota-fora do Krautinho, é? Ah, tu vai botar pra fora? Vai, coloca. Ô, graça, o negócio é o seguinte. Eu tô precisando voltar pra casa da minha mãe, da minha família toda, porque o pessoal lá tá sem dinheiro e o pouco que eu ganho aqui não tá dando pra mandar nada pra lá. Ai, tadinho, sabe? A gente vai sentir tanto a sua falta, Krautinho. Pra que que tá sensualizando pra falar? Ah, gente... Eu... Hein, Krautinho, por que que cê não vai pedir comigo, Krautinho? Por que que cê não vai pedir no sinal comigo, hein? Até parece que o Krautinho vai querer pedir no sinal, né, graça? É com problema. É, com dinheiro de pedinte que eu compro esses creme vagabundo teu. E ele já é meio pedinte também, porque ele vive pedindo adiantamento pra mim, eu sempre tô. E o Boacir sabe disso, graça? Que você anda dando aí, doidado assim? Eu vou dar na tua cara, na tua cara, na tua cara, na tua cara, desce, desce. Desce o barato, gente. Para, para, que isso. Não tem problema em não impedir, não, gente. Eu só acho que... Sei lá, eu acho que eu não teria jeito. Eu sou melhor fazendo outras coisas, entendeu? Nossa, mas... Chegou a baixar uma cascatinha aqui, ó. Meu Deus do céu. Vamos lá pra dentro, passa pra dentro, vai. Com licença. Vai, com licença, vai. Tchau, né, Cráudio. Para, para, na minha frente, não. Oi, Cráudio. Opa, bem? Tudo, então. Eu resolvi, eu achei melhor, eu achei por bem, pagar pra você pelos seus bicos, digo pelos dois. Não, na verdade que os meus mamilos, os dois, me disseram, assim, intuitivamente que eu tenho que te ajudar. Tá, entendi. Eu preciso de um faz-tudo, entendeu? Não tem problema nenhum, mas não vai ficar muito pesado pra você, não? Não, eu sou do bonde da Isa, eu guardo pesadão, pesadão. Entendi. Então é isso. Eu acho que a gente precisa de alguém pra fazer essas coisas aqui da casa. Será, graça? Eu fico olhando assim, parece que tá tudo em ordem na tua casa. Tá tudo bem. A vista engana muito, sabe, Cráudio? Maneiro que vai fazer o teu quarto de motel agora. É isso. Qual o problema? Ao invés de dar balinha, eu dou prazer. Olha, tu é uma vagabunda. Quando nasce vagabunda, a vagabunda erra, hein? Respeita, bro. Pelo amor de Deus, hein, Marraia. Tu tá demais, Marraia. E Cláudio tá aí dentro fazendo o quê? O Cráudio? Não sei. Nossa, eu queria ir o Cráudio, eu não tava sabendo. Tá aí, Cráudio? Opa, tudo bem? Tudo bom. Beleza. Ô, Graça, deixa eu falar um negócio pra você. Eu já fiz as medidas todas, já peguei todo o material, tá bom? Aqui a medida é 22 centímetros. É. Falar pra você, ó. Saco de cimento, saco de areia, tijolo impermeabilizante, massa flex, conduíte, rejunte, misturador e a ripa. Tá, pode botar tua ripa na minha areola. Não! Ai, que louca! Eu tô muito malucona! Brity! Ô, Brity! Quem é? Pode gritar com uma maruca? Olha aqui, ó. A gente vai fazer agora a sessão dupla no sinal, tá? Vai ter que ser... dobrar. E tem outra coisinha também, não sei se você se comora, mas assim, eu queria tipo uma roupa uniforme mesmo, pra não precisar ficar usando minhas roupas, que são maneiras, entendeu? Acho justo. Claro, claro. Trabalhou sem camisa, pronto. Eu também acho. Então, tem gente que tá precisando trabalhar, né? Muito trabalhar. Graças a Deus. Poxa que legal, porque tem um monte de pedreiro aí da terceira idade precisando de emprego. Ô, de falar graça, que gesto bonito o seu, sabia? E não é só um gesto. É mesmo? Chegaram! Meu! Gente! Nossa! Gente! Oi! Desculpa! Nada a ver. Você deve ser o Rádio, você é o Christian. Você não fala, eu sou mais introspectivo. É, entendi. Nossa, Deus é mais, né? Nossa, a comunidade tá bombando. É verdade, não é só a comunidade que tá bombando, não. Porque não tem nada natural ali, não tô vendo nada natural. Olha, não sei se tem, porque quando eu vi as fotos, chegava a aparecer a montagem. Ai, gente! Ai! Que isso? Que bicha louca, gente. Oi, meninos! Gente, eles são os meus amigos, viu? Se vocês precisarem de ajuda na obra, eu posso carregar um saco. Eu creio que eu vou até dar um dinheirinho pra vocês comprar os uniformes. Ai, isso é importante. O uniforme eu queria pra vocês comprar aqui. Compre aqui, por favor. Você é o Rádio, né? Tudo bom? Ele não fala, mas ele se comunica através do toque. Eu sou unicórnio. Eu toco e eu sinto. Aqui tá o dinheiro, tá bom? Vocês compram, vai lá, o uniforme. São duas sungas. Oh, sunga? Não, peraí. Agora vocês tão falando o quê? Nossa, gente. Mas sunga? Sunga agora virou uniforme. É, Suelen. Eu tenho conforto pra trabalhar, meu Deus. Eu apoio, viu, mami? Eita, graça. É sério mesmo? É, claro. É calor. É calor, Cláudio. Não sabia disso. É, entendi. Aqui é o calor. Quando eu faço umas TV domésticas, eu gosto de fazer nua. Sim. Eu, por exemplo, gosto de lavar a louça nua pra respingar nas partes. Entendi. Ai, que bonito. Aí eu vou lavar a panela. Como eu tenho um pelo pubiano muito grosso, então eu haria a panela com ele. Entendi. Jesus amado. Tá certo. E é sério mesmo que você deu esse dinheiro todo pra eles dois comprarem duas sungas? Uhum. Claro que eu comprei. Tem pra comprar um tênis de mola, né? Tênis de mola? Querido, você tá insatisfeito com as tuas coisas? Fala com a tua patroa. Tua patroa agora é ela. Fala com ela que ela adora dar. Tá certo, gente? Tá. Eu quero pais. Eu quero poder. Tem as coisas que é minha filha. Eu quero... Meu Deus. Ah, parou. 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 Ai. Ai, eu tô desmaiada. Ai, eu tô completamente desmaiada. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô sem pulso. Gente, mas o uniforme ficou ótimo, né? É. E a bola porque fez uma coisa meio... Um morrinho de cada lado. Ai, eu adoro trabalhar com montanha. Ai, a gente vai começar... Ai, ele tá chateado. Ficou na frente. Olha aqui. Fica aqui atrás. Fica aqui atrás. Olha aqui. Deixa a mamãe pular. Deixa a mamãe pular. Deixa a mamãe pular. Deixa. Isso, vândalo animal. Isso. 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 A gente vai começar pela laje, tá, gente? Aqui é melhor... Graça, moca. Graça, você é muito louca. Olha, eu também tô com um vazamentozinho aqui. É incontinente. Vai botar a fralda. É da idade. Tá? Tá maluca? Qual é o problema, gente? Qual é o problema da mulher? E ali se arrumar pro marido dela, cara? Acorda, Brit! A mãe foi encontrar o boy mais magia dessa comunidade no encontro do Tinder. Que? Você acredita? Eu vi, descobri tudo condicionado. Não, eu quero ver, quero ver. Vamos lá. Vamos lá. Corre. Bandeira? Meu Deus, bandeira. Deus te tirou muito da tua altura, né? Ah, não. Canário? Graça! Meu Deus do céu... Mas parece que o que Deus te tirou da tua altura te compensou no resto, né? Que, meu Deus do céu, o que eu vi chegou a fisgar meu esôfago. E você, né, disse no perfil que tinha 26 anos sua... É, 26 anos de profissão, né? Safadinha! Parabéns pra você! Que bom! Que bom! Patético! Que bonito, hein, dona Graça? Não sabia que teu casamento com o Moacir era aberto, não. Não, mas casamento com o Moacir nem aberto nem fechado. Aquilo ali é encostado. Olha, mãe, eu não acredito que tu não ia trair meu pai só por falta de oportunidade. Não, foi por falta de vontade, não. Porque quando eu olhei pro Canário e brochei na hora, o peito tava assim e ficou vum. Dois adúlteros lá. Mal exemplo aqui pra minha sereia. Que sereia? Na tua frente que é sereia, porque por trás é piranha, né? Que isso? É isso sim! É isso sim! É isso sim! É isso sim! Peraí, peraí! Olha só, só uma coisa, hein. A Suelen não pode ficar sabendo de nada, não. Como é que é? É? Eu ouvi bem, eu não posso ficar sabendo do quê? Nada não. Nada não, né amor? Não foi nada não, né? Nada não. O que que é? O que que foi, Brit? É, foi sim! Ele tava com a minha mãe se pegando no aplicativo. E eu sou aberto, sou aberto! Fala para lá! Tô amassada! Como é que você faz uma coisa dessa? Gente, eu achei uma loucura. O canário querer mostrar o bico do tucano, Suelen. Como assim, gente, bico do tucano? Do que que vocês tão falando? Que conversa é essa? Eu vi imagens deste homem nu! Também vi, eu vi. Como foi? Eu também, Suelen. Eu vi. E olha, se o canário fosse um bandido, ele ia ser perigosíssimo, que ele tenha uma escopetona... Peraí, tem algum engano? Porque o que eu vejo todo dia do canário tá mais pra pardal. Ah, deixa ela, deixa. Você viu o que você fez? O problema é essa mulher que tem a mania de tratar cachorro igual gente. Tá bom? Eu vou lá, eu vou resolver esse problema com ela. Calma, Geralda, calma. Corrigi isso, mãe. Eu vou corrigir. Vai pra porra. O que? O que? O que? O que? Não chora. Larga ela. Larga ela que ela tá carregada, sai. Não, ela... Eu carrego, é. Eu fui roubada. Mas isso não vai ficar assim, não. Eu vou fazer um textão e vou denunciar vocês pras redes. Vai! Eu tô com o teu... Eu tô com o teu sapato mesmo, esse lixo aqui. Ó, pode pegando. Pode pegando, tá? Esse negócio aqui. Agora, se você fizer textão, você vai ver se eu não vou te denunciar. Tu vai ver só. Porque eu tenho o teu nome. Eu te jogo uma praga que as carrocinhas ainda vai tudo atrás dos teus cachorros. A gente quer ver? Não, não, não. Não faz isso, não. Depois que eu me separei do Sérgio, eu vim pros meus filhos. Eu nem tenho tempo de cuidar de mim. Dá pra ver pelo pé. Pelo pé dá pra ver. Agora, tu imagina como é que não tá esses cachorros, né? Olha, não brinca com isso. Porque eu posso perder a guarda deles pro Sérgio. Tá, tá na tua mão, amor. Se você não fizer nada contra mim, eu não faço nada contra você, tá bom? Tá na tua mão. Resolve você. Agora sai. Sai da minha frente. Sai. Sai. Sai da minha frente. Sai. Sai. Sai da minha frente. Eu vou te fazendo uma hora diferente. Eu vou te fazendo uma hora diferente. Sai. Sai. Sai da minha frente. Pampa, opa. Olha essa rima aí. Libera meu funcionário, hein? Pede também pra Geralda voltar a atender de graça, porque meu bar precisa voltar a bombar. Não tem nada de graça aqui não. A única graça que tem aqui sou eu, tá bom? E não faço nada contigo de graça, tá? Até faria um negócio contigo, mas se pagasse. Oi, Fra. Tudo bom, Fra? Tudo. Eu queria só saber um negócio. Será que tem alguma coisa boa no bar além de você? Será que tem alguma coisa assim, a coisa mais fina que tu tem? A coisa mais fina que a gente tem aqui, dona Graça, é o salame mesmo. Nossa, de onde eu tô vendo não parece nada fina. Eu não sei se é o ângulo, né? Vai querer ou não vai querer? Qual? Esse aqui, né? Tá bom. Opa! Tudo bem? Como é que vai? Vem cá. Tudo bem? Posso ajudar alguma coisa? Vai ajudar tua mãe, ô palhaço! Oi, Jo, tudo bom? Oi, Jo. Essa daí é a menina que eu te falei hoje, candidata ao trampo aí. Ah, é? Tá demitida. Que isso? Pode ir, não passou na entrevista. Mas que entrevista? Ela nem falou nada, dona Graça. Cara, é figurante, não pode falar. Ô, mãe, tu tá maluca, bro? O maior vacilo me queimou com a Jo, bro? Tu tá queimada na comunidade inteira, porra? Tu parece filho de pedreiro. Tu não pode ver uma rachadura que também tem o cimento. Fofoqueira? Eu vou, mas eu sou espírito de contenda. Ué, tu é nem dois milhos de contenda. Porra. Tu é peçonha. Eu vou infernizar sua vida. Peçonha, porra. 14 filhos, né? Não, querida, eu tive 14 filhos pra ver se algum me puxarra. E puxaram? Todos eles que viviam puxaram no meu mamilo. Bom, você quer saber? Eu vou pra minha casa tomar o meu banho, trocar minha roupa, que eu quero sair cheirosinho. Cuidado com as partes que tu vai colocar o perfume, tá? Por que você não vai... Não, não vai... Calma, mãe. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, gente? O que que tá acontecendo, gente? Para, para. Eu peguei o meu crush me traindo. Ai, que filho. Olha que eu falo, eu gosto de levar tua vida, hein? Melhor que homem é bom francês, tá? Que mesmo sem miolo, te põe em barriga. Caraca, homem pra mim é igual o Paulo Norte. Nunca fui, não tô nem a fim de conhecer. Olha aqui, morrendo é bem assim não. Cardiquão, meu pai é um homem de muito varor. Cardiquão, meu pai é um homem fiel. Fiel? Pois eu preferia que ele não fosse. Que já tá um grude no meu pé. Tá chato pra cacete. Olha, mãe, olha o que você tá falando. Cardiquão, meu pai é uma dádiva de Deus. E tu é uma dádiva do cão. Caraca, eu vou pegar uma colher de açúcar e uma pitada de sal ali. Vai trabalhando agora com receita de boro, Mahara. Eu vou fazer um soro pra esse moleque que vai desidratar. Ali, ó. Baixa as costas dele ali, ó. Para. Bate ali, ó. Para. É bola de pelo isso aí. É bola de pelo. De tanto que... É verdade. Para. Para. Não bate, né? Pelo amor de Deus. Gente, eu queria ler um poema que eu fiz pra graça de todo o meu coração. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Chocado. Para. Ah, porque é velho bobo ler poema essa hora. Para, amor. Deixa ele contar o poema. O Michael tem certeza que vai se emocionar. Eu vou ler aqui. Foi do coração. Graça, se você me abraça, eu não sinto vontade de beber cachaça. Eu já te falei que você tá inteiraça. Ó. Isso porque não me viu nua para que encontraram a minha subaca. Olha, essa pessoa que tocou a campanha merece um beijo, sabia? Que essa palhaçada de poema. Peraí, você não tava gostando, graça? Não. Eu vou sair. Eu vou sair que não quero que ninguém me visse. Eu só... Eu não parei e queria se emocionar. Emocionou. Oi, graça. Tudo bom, querido? Oi, gente. Tudo bom. E você? Tudo bem? Como é que vai? Tudo bom? O que que tu quer? Oi? Quer um chá, um café, uma xícara de chá? Não, não. Tudo bem. Que parada é essa agora? Tu tratando a Suelen direito? É isso mesmo? Nossa, né? Mas tu tinha saído, tu sente o cheiro do bacalhau, né? Se não tu fumar, eu gosto. Ô mãe, vem cá. Mas ela tá certa, Cate, que eu também não tô entendendo esse tratamento todo bonitinho pra Suelen. Não tem problema. Eu não entendo vocês. Se eu trato mal, aí reclama. Se tratar bem, reclama também. O que que cê quer, porra? Tem coerência. Tem coerência. Gente, peraí. Eu não quero interromper a discussão familiar, mas na verdade vim atrás do Moacir. Qual foi? De mim? É. Ih, olha ela cheio de presente. É! Ó, Maicon! Os bof deram a que deram pra ela. Ficou a bola toda, hein, Coroa? Tá, tá? Eu sempre tive com a bola toda, queridinha. Não parece que você é só a bonequinha que sabe fazer não, querido. Eu já tive com a bola toda, porque eu já fui gandula do Bangu Atlético Cobre. Tá bom, querido? Que na hora era gandula que eu tinha falado, ah, vamos pra bola, pegar a bola. Ficou a bola. Eita, borra, bola na minha cara. Amor, amor, amor. E eu não te conheci nessa época. Não te conheci. Se bem que eu nunca joguei muita bola, porque eu sou a perna de pau. A perna continua aí, o pau é que subiu. Pelo amor de Deus. O que é isso? Que passarinha, gente. Ó, rapaz, não adianta não, porque a gracinha, ela tá todinha na minha. Tá na minha. Presta atenção, amor. Aqui é o bonde dos caídos. Eu com os peitos, você com os fintos. Eu... Mãe, mãe, vamos pra casa? Vamos, vamos pra casa, tá? Vamos do verbo eu vou pra minha casa, você vai pra tua, a Marraia vai pra dela e o Mike vai pra casa do cara. Mãe? Não manda que eu vou. Pô! Vai criar um problema comigo, rapaz. Que maneiro é problema, rapaz? Me dá esse microfone ainda. Eu sou pacha preta, eu não vou me responsabilizar, rapaz. Ah, mas você fala porque tá tarja preta, porra. Que tarja preta? Gracinha. O que que é? Dá licença. Quer dar licença? Gracinha, vou fazer uma declaração de amor para você. Gracinha, meu amor, já tomei tudo na vida. Pinga, calote e prejuízo. Mesmo com seus dentes bambos, você é a razão do meu sorriso. Ah! Ah! Valeu! Para você. Não, não, não. Não, 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 peraí. Mandou bem? Dá licença aqui que eu vou falar um negócio aqui. Peraí. Eu tô toda arrepiada. Aê! Meu pai é um poeteiro. Ah, você também. Tô toda arrepiada que é um verso curto que chegou a me dar um soneto. Dá esse microfone aqui porque eu também sou poeta. Não, não. Eu sou poeta. Vai lá, Saramago. Não vai sair coisa boa. No alto deste morro Tem lixão, tem lixarada Aham. E tem também o meu amor Minha gracinha retata. Legal, 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 legal. Sou muito massa do meu pai. Parece ruim, meu Deus. Ah, gente, sabe o que eu quero? Vocês vão pra porra, porque aí vai ficar do verso. O cara é pixi, porra. Meu Deus. Chega nessa cafonice de roda de poesia, senão vai atrapalhar a minha clientela. Aí quem vai rodar a baiana... Aí vai ser eu. Tá bem soltão, mãe. É bom mesmo. Eu vou parar falhaçada porque, porra, tô afim de alguém descabelar a minha palhaça e ninguém... A vovó é uma foda e tá chorando aqui, porra. Dá licença. Dá licença. Ah, isso é o que, Cacá? Gracinha, eu não vou desistir de conquistar o seu coração só para mim. É o amor. Ô, mas se desistir pros fracos, melhor mesmo é nem tentar, irmão. Gracinha, quer roda presa, o quê? Que roda presa, tudo? Que graça, eu não preciso comprar presente. Eu não preciso comprar presente. Eu compro presente porque eu tenho que comprar presente. Porque eu sou o presente, rapaz. Você tá maluco, rapaz? Olha aqui, rapaz. Tu não passa de um brindezinho daquele bem vagabundinho? Tá me esculachando, é isso? Tá me esculachando? Que cabazel, Gabi Arnaldo. Que isso? Oi, maiquinho. Tu com sede não? Bora tomar uma cervejinha ali no Canário? Não, não, quero ver gracinha. Não, eu pago hoje. Não, não, não. Vou levar o presentinho. Você que levanta. Eu acho melhor vocês não pararem pra beber, não. Cate o quê, minha filha? Ô, pai. É o seguinte. Não, não, não. Vamos parar com essa pareça daqui. Cara, não pode brincar com a vida dos três pessoas desse jeito. Mamãe estará dentro de casa com outro homem. Meu homem. É que... É que... Não é, cara. Fala. Não, não sou baú. A vida é muito louca, né? Chão do porco. Nossa, que loucura. Tu lembra? Aquela vez em Bangu, que nevou pra comer um cachorro quente? Eu nunca esqueci dessa linguiça. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Isso vai dar um problema. Não, não. Não, não. Pouca vergonha é essa? Tu tá de sacanagem? Estava tentando, mas tu chegou antes. O que vocês estão fazendo aqui? Posso saber? Não, eu que quero saber o que esse sujeito aqui tá fazendo aqui. Não, sujeito não, querido. Não gostei do teu tom porque ele tem nome e sobrenome. Tião do porco. E aí, parceiro? 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 Parceiro eu não tenho nem no jogo, irmão. Que porra é essa? Que maneira parceiro é essa? Ei, baixa o teu tom, ô vermelhão. Baixa o teu tom. Baixa o teu tom. Baixa o teu tom porque eu quero mais respeito. Eu só vim dar um copo d'água pra esse homem porque um copo d'água e um wi-fi não se nega pra ninguém. Oh, oh, vocês dois aí. Eu te amo, é meu camarada, porra. Ah, é teu camarada? Então não vale nada igual a você, rapaz. Ei, putão, olha o teu tom com ele, tá? Respeita as visitas, tá? Ele é meu amigo. Claro, é uma amizade profunda e de raiz, velho. É, raiz de mandioca, né? Ô, gente, será que só eu é que tenho consciência nessa casa? Ah, o quê? Não é nada amigo dela, não. Isso já foi namorado dela. Como? É? Espera o quê? Espera o quê? Passou dos limites, passou dos limites. Queria dar limite pra você ultrapassar, é o que eu falo pro meu gerente do banco. Olha aqui, parceiro. Presta atenção no que eu vou te falar. Vaza! Calma, gente, calma, gente. Vaza! Calma, calma, eu não quero ver sangue aqui. Calma! Calma! Vaza! Para, calma, calma, para. Gente, vamos bater, calma. Moreira, você ficou no vermelho, porra. Você tá no vermelho porque eu fico nervoso. Eu fico vermelho com a cabeça roxa. Ah, não fica mesmo. Fico! Não fica... Então eu não vejo, porra. Eu não vou discutir isso aqui agora. Eu vou discutir outra hora. Vai, vai. Só deixa o copo que também vai levar meu copo. Vaza! Não, não vai queimar a cara nenhuma, não. Xispa daqui! Vaza daqui! Calma! 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 Gente, calma! Eu tô cansado de ser uma mulher requisitada e gostosa, porra. É o seguinte. Fala. Eu tô me sentindo balançado. Ai, deve ser labirintite. Senta aqui um bocadinho. Não, não. Não é isso, não. É que eu balancei quando eu te vi, meu amor. Ai, para, Tião. Que loucura, nossa. Ai, ó. Não, eu sei que as coisas acabaram rolando sem dever. Ai, que loucura a vida, porra. Ai, sei lá, Tião. Eu também quero te ter. Então, eu adoraria entrar num rolo contigo de novo. É. Peraí, peraí, peraí. Tu quer entrar no rolo, é? Tu vai entrar no rolo? Tu vai enrolar esse morro daqui pra cima agora mesmo, rapaz. É só um empurrãozinho, cumpadi! Que que é, rapaz? Tá pensando o quê? Valeu, valeu, hein? Olha lá, parece o Bruce Willis e The Rock do metaverso. Ô, ô, Bruce Willis e The Rock, se eu fosse você, eu não metia com o Tião, não, que o currículo dele é longo, hein? Porra, longa. Há muito tempo que no meu RH não vem um currículo tão longo. Porra. E qual que é o problema, gente? Aí não. Qual é o problema de beber uma água com ele? Manhã? É. Parou, hein? Parou por quê, querida? Onde come dois, come três, come quatro, cinco, se der. Ixi. Marcelo. Sim. Chega aqui. Sim. Vou te falar uma parada. Sim. Esse galinheiro aqui tem dono. O galo sou eu, tá entendendo? Tem dois caminhos. Sim. Desiste ou cai fora. Are you ready? Are you ready? Desiste ou cai fora. Agora eu vou é pra dentro, cara. Namorão, namorão. Namorão, eu vou apostar dez no Whindersson e no Popó aí. Vou apostar dez. Olha aqui, cara. Que ninguém ganha nada, porra. Vai, vai. Tu vai, tu vai. Aposta em mim, cara. Vai, vai, vai. Parou, porra! Parou, porra! Parou, porra! Gente, vocês não tão... Vocês não tão mais com idade pra fazer essa palhaçada, hein? Que o Samu não está subindo essa porra dessa comunidade. Vamos circulando esses dois velhos bobos, porra! 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 Estava circulando, Márcio. Estava circulando. Atenção, freguesa. Você que tá chegando por aqui, venha comprar um sabonete do Pablito. É um sabonete milagroso. Ele não é Mr. M, mas vai fazer mágica na sua cara. Pode comprar dois a cada dez dentistas. Recomendam. Obrigado, obrigado, minha galera. Faz a promoção da carne. Arroz favorizado, 1,99. Alves coagrama, 3,99. Gilbate e largado. Não perca o carro, zerinho, zerinho. Toda semana. Vai lá! Vai lá! Eu quero... Muito bom! Rainha do povo poderosa. Olhar de diamante nos envolve e nos fascina... Meus sabonete tudo, hein, Pabllo. Esse povo é muito louco. Esse povo que compra. Britinha, teu irmão é empreendedor. Tô pensando até em virar coach, sabia? É, coach e picareta, né? Ih, qual foi? É isso mesmo? Ô, tá doidão? Respeita a minha jornada, irmão? Nasci pra ser líder, pô. É, nasceu pra ser líder de pavilhão, velho. Deixa baixo, deixa baixo. Eu tô boladão já. Tô esperando aí o Tião chegar com a minha mercadoria e nada. Quem é, Maluco? Quem é esse, Maluco? Razeiro que tá me doendo. Mano... Tá fazendo o cu, Pabllo? Não sei o que tá. Olha! Nossa, que loucura. Pabllo, eu vou querer encomendar uns sabonetes contigo, viu? Beleza, meu. Pra usar lá com as minhas clientes. Gente, é tanto perraçado que você agarraçar a minha cara. Maicon! Maicon, Maicon! Eu acho melhor tu não fazer isso, não, que isso pode trazer problema pra tu. Por que, Maluco? Por que, Maluco? Pô, você tá sempre jogando balde de água preta, né? Vai chorar de novo. Tem razão. Tem razão. Pô, não tem razão? Ela tem razão. Ela tem razão aonde, Maluco? Não pode chamar nada com ele. Respeita teu irmão. Tá trabalhando. Paga aqui. Toma aí a dívida da minha mãe logo. Tem mais. Pabllo! Ih, rapaz. Olha ele aí, Tião, pô. Não morre tão cedo. Como é que é, Pabllo? Eita! Como é que é, Pabllo? 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 Isso dói. Pô, grande Tião, tu trouxe minha mercadoria, meu irmão? Tá da mão. Ô, Tigre, você é o melhor de sempre. Gente do céu. Tião do porco? Essa voz. Essa voz. Essa voz. Essa voz. Graça Meneghel! Tem carne, osso e... Chubacão. Pô, mas o tempo só te favorece, hein? Pô! Não, eles até me chamaram, mas Ju me ligou pra fazer a garota do tempo no lugar dela. Ué, Ricardo, o que tu não foi? Porque eu tava sem crime. Ô, Tempestade? Oi. De onde é que tu conhece o Tião do porco? Eu tive uma situação com o Tião do porco. Meio que namorei. A gente ficou. A gente ficou lá... Dezoito pra dezenove. Estamos falando do início do século passado, então. Sim, tem mais de um século que eu não te mando pra casa do cacete. Mamãe! 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 Mamãe, mamãe. Que isso? Tião, caraca, que mundo pequeno, né, meu irmão? Agora que eu sei que você conhece minha mãe, conheceu a minha família, bem que tu podia me dar um desconto aí nas mercadorias, né, meu irmãozinho? Uma coisa é uma coisa, meu negócio é a parte. Opa! Posso falar mamãe? Posso falar mamãe? Vamos lá dentro de casa pra gente poder beber uma água, relaxar um bocadinho, tá bom? Gente, se o Moreira e o Moacir descobrirem isso aí, vai dar bem blend, hein? Ih, olha só. Você é um roda-presa, rapaz. Que roda-presa? Só vim deixar a pizza aqui, ó. Pizza? É isso aí. Mas não pedi pizza. Não, quem pediu foi o Tião, só vim entregar. O Tião? Ai, meu Deus! Valeu, valeu. O que é isso, meu irmão? Tem que encostar em mim, brother! Ah, mas é que tu não gostou, assim, tio... Calma, marraia! 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 Porra, encostou em mim! Calma! Fica confiado, pô! Fica confiado! Fica certo! Pelo amor de Deus, predador! Corrada nele! E aí, qual foi? Quem trouxe pizza? É, o Tião, o Tião, filha. Esse grande homem. Tá vendo, Timão e Pumba? É. O cara sabe fazer direitinho, brother, olha lá. O Tião pega pesado, hein, parceiro. Você falou de Rei Leão, me deu um gatilho de... Eu quero conquistar novas terras. Então, queria mandar os puto velho pra longe. Sim! Sim, estou pedindo divórcio. Sim, isto é um aviso prévio. Ah! Isso! Isso! Isso eu não tava preparando. O que que houve? Mãe? Tá no vibracal. Ah, no vibracal. Tá no vibracal. Tá no vibracal. Gostou do Rick Studer? Gostei. 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 Eu vou atender lá fora, que o sinal aqui tá fraco. Não, atente lá fora, que o sinal aqui é fraco. Gente, ele atendendo no telefone é a coisa mais gostosa. Ele tem classe, né? Ele nunca que vou atender um telefone dele. Eu vou atender. Aí, a gente pode... Alô! Fala alto, que o sinal aqui tá ruim. Hã? Ai, que homem gostoso, né? Não. Eu tô na atividade, rapaz. Ai, tava doido pra botar minha chubaca na atividade. Toca! É o seguinte, Marandrade. Eu achei um motário aqui na comunidade. Como é que é? É... Já eu vou pegar a casinha dela, morô? É... Como é que é? O que que eu tô... Que palhaçada é essa, tião do porco? Calma. Calma. Eu vou pegar ela e enxar eu rev... Olha, acaba com a tua vida, hein, cara. O que que tá acontecendo aí, velho? O que que tá acontecendo aí, velho? Ah, não. O que tá pegando aí? O que que foi? Tá acontecendo aqui que esse tião do porco, ele deve voltar pro chiqueiro da onde ele veio. Esse filho da... Olha... Mamãe, o que que é isso? Por que que você tá falando assim do tião, mamãe? Ele tava interessado na minha casa, esse puto! É o quê? Puxa vida! Nossa, mas eu confiei tanto em tu. Eu te dei mais créditos do que eu coloco no meu celular. Olha, foi um livramento. Foi um livramento mesmo desse puto. E eu fui livrar ele e foi embora. Vai embora daqui, meu irmão! Vai embora daqui, meu irmão, porra! Vai embora daqui, meu irmão! 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 Vai embora! Vai embora! Caraca, que você lançou! Tu não vai me fazer de babaca, não, porra! Deixa, não! Meninas, vem cá. Vocês já sabem da novidade, não? Ô, Geralda! Tu não se cansa de ser vovóquera, não, meu Deus! Nossa, será aí que ela quer entrar no Guinness? Ela quer ser a mulher mais fofoquera do mundo! Ah, a senhora é a minha macaca! Quem? Isso! A gente tenta ser amiga, tenta avisar, ainda toma na cara! O dia que eu quiser ser teu amigo, eu apareço na tua porta bater com bolo de fubá, então não quero! Então, olha só, depois você não vai dizer que eu não tentei avisar, hein? Tá bom! Quero só ver! Claudio! Opa, opa! Oi! Opa! 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 Mais um pouco! Já tá servindo aqui, ó! Maravilha, Claudio! Eu tô alucinando ou tô vendo que o Claudio tá trabalhando no VAR do Canário? Tá alucinada não, mãe! É o Claudio mesmo, hein! Carne, osso e músculo! E ainda tá servindo o meu pai! É, minha filha! E aí, vocês gostaram da novidade? Aham! Claudio agora é garçom aqui no bar, tá vendo? Ótimo, né? Que ótimo que eu tinha combinado contigo pra você trocar a resistência do meu chuveiro! Agora eu vou ter que chegar em casa, ter que tomar um banho frio! A única coisa que eu vou tomar é que o meu mamilo fica pra frente, que é um tempo que ele tá pra braço! Por isso, graça! Mas, pai, sério, eu não tô entendendo nada! É que é porque tu nunca se deu com o Claudio, tu nunca foi com os cornos dele! Sério? Não, eu não ia! Mas agora, olha, o Claudio revelou uma pessoa maravilhosa! Me deu até um drink de co... Olha que de graça! Olha que de graça! É, né? Te deu cachaça até o teu... Oh! Vai acabar essa palhaça! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! O quê que é? Calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Deixa eu pegar meu copo! Eu tô de copo cheio! E eu tô de saco cheio! Vambora, variato! Vambora, variato! Faça também, variato! Não esquece meus... Jantalha! Eu, hein? Para! 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 Mãe, é sério! Para! Você virou o quê? Tá na cara dela, mãe! Você virou tatame de jujitsu? Ai! É! Essa caminhoneira que veio pra cima de mim a mil por hora, mãe! Ai! Eu, hein? Sei que houve que vocês se deram! Essa falsiane aqui, brother! A gente ligou pra rádio pra uma promoção pra ganhar uma camisa autografada do Pablo Vitava! Oi, quem é? Gente, dora pra tá ferido! Tá picando! Era uma camiseta só pra nós dois! Olha, enquanto você resolve esse problema aí com as crianças, eu vou voltar lá no bar, vou pegar o meu copo que eu deixei lá, tá bem? Não vai querer me embrumar, não! Fala de palhaçada, hein! E você vai lá pra dentro resolver essa situação! Parou, 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 parou! Vai lá pra dentro! Vai lá pra dentro! Não vou desistir, não! Eu não vou abrir! Manda essa camiseta! Eu vou abrir a minha mão na sua cara! Perno! Perno! Tá achando que eu tô? Olha! Ele está achando que eu tô de bobeira, hein! Ele está achando que eu tô de bobeira, hein! Quero falar contigo! Aham! Eu tô vendo essa situação! Aham! Essa situação aí! Fala! Olha aqui! O Cráudio! O que é isso? Tá fazendo o que aqui? Pode parar a vontade de estar dormindo! Tá dormindo de olho aberto, palhaça? Sou na âmbora! Deixa abrir! Olha, o Cráudio, ele me serve assim com uma estante! Ele pega aquele porçãozona de bota pra mim! Na dose, ele enche o copão assim pra mim! Olha, eu tô me sentindo um VIP! E o canário nunca fez isso comigo! Tá bom? É impressionante, né, mocia? Por causa de bebida, tu muda até teu sexo, né? Ora, mas pelo Cráudio, eu mudava de sexo também! Tu quer participar na plateia? Então tu fica calada! Tô dormindo! Tô dormindo! Tá bom? Calhaço! Mami! O que que é? Good News! Fala! Marraia e eu conseguimos entrar num acordo! Que bom! Porque se não entrasse num acordo pelas palavras, ia entrar pelo chinelo! Cráudio! A parada é a seguinte! Eu vou ter a camisa dos dias pares, nos dias ímpares, no domingo a gente lava! Só! Ah, sacanagem! Certe que eu queria emprestada! Não! Olha aqui! Não me interessa, quer fazer o rodízio de sovaco! Eu não tô preocupada com isso! Eu tô preocupada com a minha vida e com as coisas que eu vou fazer! Tá certo! A gente vai lá pegar logo essa camisa, entendeu? Ele vai na minha garupa e tu tem que botar o capacete! Ai, nada a ver, Marraia! Vai estragar meu coqueiro rosa! A parada é a seguinte, brother! Capacete é tipo camisinha, sacou? Tem que proteger a cabecinha! Tem que enfelopar! Tem que dar uma parada ali, uma... Como é que eu vou dizer? Tu podia dar uma enfelopada na tua linguinha, né? Tá bom! Vamos lá! Eu gosto de sentir o sumo! Isso aí é porra! Começa palaranja! Começa palaranja! Sua porra! Tchau, gente! Tchau! Fica ligado no meu Insta que vai rolar story! Hoje vai virar a moto! Tchau! Tchau, tchau! Vamos ver no vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Então já parei! Já consegui parar? Já parei com o rádio? Já parei pê? Com o Christian! Tome com o Christian! Oi, Kral! Oi, Su! Tudo bom? Lindo! Que dia lindo, né? Nossa! Eu, hein? Tá doida, gente? Não tô entendendo nada! Sai daqui cuspindo fogo, agora chega toda fofa! Oi, o dia tá linda! Eu tô tão feliz, sabe? Porque eu tô podendo oferecer trabalho pra pessoas que estão necessitadas Porque o mercado de trabalho tá tão difícil, né? Difícil, mas difícil! Então tem gente que tá precisando trabalhar, né? Muito trabalhar! É verdade! Pois é que legal, porque tem um monte de pedreiro aí da terceira idade precisando de emprego Vou te falar graça, que gesto bonito o seu, sabia? E não é só um gesto! É mesmo? Chegaram! Meu! Gente! Oi! Nossa! Gente! Oi! Desculpa! Nada a ver! Você deve ser o Rádio, você é o Christian, você não fala, eu sou mais introspectivo! É, entendi! Nossa, Deus é mais, né? Aham! Nossa, a comunidade tá bombando! É verdade, não é só a comunidade que tá bombando não, porque não tem nada natural ali, não tô vendo nada natural! Olha, não sei se tem, porque quando eu vi as fotos, chegava a aparecer a montagem! Ai, gente! Ai! Que isso? Que bicha louca, gente! Oi, meninos! Gente, eles são os meus amigos, viu? Se vocês precisarem de ajuda na obra, eu posso carregar um saco! Inclusive, eu vou até dar um dinheirinho pra vocês comprar os uniformes! Ai, isso é importante! O uniforme eu queria pra vocês comprar aqui, compra aqui, por favor! Você é o Rádio, né? Tudo bom? Não, ele não fala, mas ele se comunica através do to... Eu sou unicórnio, eu toco e eu sinto! É... Aqui tá o dinheiro, tá bom? Vocês compram, vai lá, o uniforme, são duas sungas! Oh! Sunga? Não, peraí, agora vocês estão falando o quê? Nossa, gente! É, eles falam aqui... Mas sunga? Sunga agora virou uniforme! É, Suelen, conforto pra trabalhar, meu Deus! Eu apoio, viu, mami? Penta graça! É sério mesmo? É, claro! É calor, é calor, Claudio! Tu não sabia! É, entendi! Aqui é o calor... Quando eu faço umas TV doméstico, eu gosto de fazer nua! Sim! Eu, por exemplo, gosto de lavar a louça nua pra respingar nas partes, entendeu? Entendi! Ai! Aí eu vou lavar a panela, como eu tenho um pelo pulbiano muito grosso, então eu aria a panela com ele! Entendi! Jesus amado! Tá certo! E é sério mesmo que você deu esse dinheiro todo pra eles dois comprarem duas sungas? Aham! Claro que eu comprei, tem pra comprar um tênis de mola, né? Tênis de mola? Querido, você tá insatisfeito com as tuas coisas? Fala com a tua patroa! Tua patroa agora é ela! Fala com ela que ela adora dar! Olha aqui, ó! Que eu vou lavar dentro, que eu vou ter que tomar meu banho, tá? Que eu vou lavar meu terreno, que eu quero deixar tudo bem limpinho pra obra! Ah, mãe! Pra pra lavar, pra quem quer que a obra suja tudo? Eu ia te explicar uma coisa, filha, um dia você vai entender que tem parte do teu corpo que as vezes tu lava pra sujar pra depois lavar de novo! Ah! Essa eu entendi! Vamos, vamos! Vamos lá, Maria! Tchau, queridos! Tchau, queridos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Fica com Deus, tá? Tá bom, fica com Deus também! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá safada! Vem cá, você não tem, sei lá, nada extra pra mim aí, não? Ai, Kraud, não tem não! É mesmo, é? É, hoje você vai ter que se contentar com o teu salário! Sei! Dá licença! Vai lá! Dá licença! Ai, gente, eu tenho trabalho de corpo! E aí? Tchau, Kraud! Tchau, tchau! Não, foi horrível! Cadê a barra? Ah, é que vocês sabem? Menina, me tacou da moto em movimento! Mentira! Pegou uma menininha, botou em cima e saiu correndo e me deixou jogada na BR! Caraca, peguei a locutora da rádio, brother! Peguei, falou que depois que me pegou eu queria mais saber do microfone! Nossa, a locutora não é até boa de língua, né, Marraia? Você não vai brigar com ela, não? Cadê a camiseta, Marraia? Cadê pra menina? Você quer acabar com o meu semestre? É isso, meu Deus do céu! A locutora já não trabalha lá na rádio? Pra outra menina! Que outra, Marraia? Que eu peguei no meio do caminho, brother, que é fã do Pablo Vittar! Dei pra ela! Qual que é o problema dela dar? Ah, tu é uma prostitutinha? E agora falando da tua irmã? Ah, eu, hein? Qual que é o problema de ser piranha? Todo mundo erra! Para de me chamar assim! Ah, porra! Chegou a me dar coceira na macaco! Pera! Atende a campainha, mãe! Eu tô ouvindo e não sou sua! Tá, mas tá demorando! Nossa senhora! É dois sacos cheios, hein? Tá! Eu quero paz! Eu quero poder! Tem as coisas da minha vida! Eu quero, meu Deus! Ah, parou, parou! Parou! Ai... Ai, eu tô desmaiada! Ai, eu tô completamente desmaiada! Desmaiada! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô sem pulso! Gente, mas o uniforme ficou ótimo, né? E a bó porque fez uma coisa meio... Um morrinho de cada lado! Ai, eu adoro trabalhar com montanha! Ó, vamos lá começar pela laje, tá bom? Mãe! Só o xixinho! É... Eu queria dizer que se quiser... Caraca, brother! Para com isso, meu irmão! Ele fala, ele fala! Oi, tudo bom? Olha só, eu queria dizer o seguinte... Que se quiser eu viro uma massa, Jesus! Meu gabinete! Vai! Meu Deus! Meninos, fiquem tranquilos que eu posso ajudar no rebolo! Vamos parar! Vamos parar com o fogo! Vamos parar! Olha só! Quem vai rebocar a cara de vocês se vocês continuarem com esse fogo nas partes baixas, hein? Para! Praçada! Vamos lá pra dentro! Vamos lá pra dentro! Não tem nada aí pra mim, não! Cara, tô passando mal! Deus do céu! Vai, filha, que aqui não é o universo que tu domina! Olha aqui! A gente vai lá pra... Ai, Jimi, levanta aqui rapidinho! Brinete da volta! Você vagabunda! Pendo! Nada, não é bicho, né, gente? Ele tá falando aí! Fala, fala! Ai, meu Deus! E ele tem um mamilão de ama de leite, né? Parece que... Se um mamilha é grosso assim, vai... Tá, tá! Desça, desça!